E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo dando dicas de rádio para nosso assinante do canal Pabro Lemos. Estamos no FA18C Hornet, no mapa de Nevada. Como eu havia explicado, estamos aqui nos céus de Nevada e vamos dar uma dica de rádio bem rapidinho. Ao mesmo tempo, vamos dar uma dica de navegação. Com o seu controle configurado, vamos supor que você quere se comunicar com a base de Nellis. Lá no editor de emissão, você pode configurar na configuração de rádio os presets. Eu tinha mostrado no vídeo anterior, mostrando lá, só que eu acho que só funciona no rádio de comunicação 1. O rádio de comunicação 2 para preset para a base, parece que não está 100% não. Mas esse é só um detalhe, vamos fazer um negócio aqui. Vamos ligar o nosso comunicação 1 com 1. Vamos ligar o rádio aqui, vamos configurar. Tem uma base aqui que eu quero me comunicar com ela, que é a... Estou na parte, estou na parte teste Ranger, é na F8. A frequência lá é 257,950. Você vem aqui e coloca na letra M de manual no rádio. Limpa essa configuração aqui e coloca a configuração do rádio que você quer colocar. 257,950. E dá Enter. Essa é a configuração da base de tonaparte teste. No seu menu de comunicação e na sua manete, com 1. ATC. F8, que é a base que eu quero me comunicar. E vou pedir o azimut da base. 4, 3, 1. Request a navegação de assistência. 4, 3, 1. ADF, você está em 3, 1. Aqui na parte esquerda do monitor, o azimut da lá é 314. Ou seja, você aponta para 314 no seu rádio aqui e vai até chegar na base. Mas aí tem um probleminha. Como é que eu vou saber a distância daqui até lá? É para isso que existe outro sistema de navegação aqui. Por isso que eu falei. Estamos no rádio e já estamos passando para a parte de navegação. Você vem aqui no TCM, que é TACAM. Vamos aumentar o brilho aqui. TACAM. Só puxar um menu aqui. Vamos pegar o HSI, que é o sistema de navegação. Aqui, ó. HSI. Aqui é a palavra TCN. TACAM. Vamos aumentar a distância de visualização do mapa aqui para cento e pouco. Cento e sessenta. Vamos ligar o TCN, que é TACAM. Vamos voltar para o rádio aqui. TCN. Vamos ligar o rádio. Rádio ligado. Está vendo a setinha piscando aqui? Está procurando. Vamos digitar a frequência lá. A frequência lá da base. Para quem não tem anotado aí, é bom anotar. Senão você está ferrado. É por isso que existe brief, né? TCN. E se não me engano, Lé 77. O TACAM lá. Vamos dar Enter. Aqui, ó. Está vendo aqui no mouse aqui? Esse símbolo aqui é símbolo de TACAM. De base terrestre. A distância... A rumo aqui, mais ou menos. Aqui no HUD, ele vai te mostrar a distância aqui, ó. 126 milhas. Vamos ver se confere o Azimuth. TCN. F8. Azimuth. Aqui no... Aqui, ó. Lá de esquerda aqui do monitor, o texto, ó. 31.6. 31.6, se você observar lá aqui, ó. Está vendo essa setinha aqui, ó? Estou com o mouse aqui, viu, pessoal? Para quem não está... Não fala português. Português. A setinha aqui, ó. Do mouse. Está vendo essa setinha aqui, ó. Do TACAM. E aqui no HUD, temos a distância. Então, você pode navegar até em cima da base, depois pede vetorização para aterrissar, como for o caso, né? Então, temos aqui rádio. Vamos colocar outra frequência aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu tinha configurado um preset aqui. Ah, aqui, ó. O preset 20 é a base de Nellis. Eu configurei lá no editor. Deixa eu ver aqui. Só configurar aqui. O meu comunicação. ATC Nellis. Vamos pedir o azimuth. 4, 3, 1. Requestra a avaliação. 4, 3, 1. ADS. Você está indo para 69. 6, 9. 6, 9. Ou seja, 6. Então, ele está aqui, ó. Nas nossas costas, ó. Deixa eu ver se é esse mesmo. Ali, ó. Opa, cadê? Opa, op. Aqui a base de Nellis. 6, 9. 6, 9. 6, 9. É quase 7, né? A nossa esquerda aqui, ó. Aqui a base de Nellis. Quer dizer, toda vez que ele te dá vetorização. Está vendo a cruzinha amarela aqui no meio da tela? Toda vez que ele te dá a vetorização da base, Não é em cima, não. É essa distância aqui. Nossa, está difícil, hein? Essa distância de mais ou menos algumas milhas aqui para frente, Que é onde você vai começar e depois vai voltar para aterrissar. Não é em cima da base. Toda vez que ele te dá o rumo, é mais ou menos aqui, ó. Se eu não me engano, 10 milhas mais ou menos aqui para frente. É a posição que ele vai te dar. Se você observar aqui no mapa, deixa eu ver se tem jeito aqui. F10. É que nesse mapa aqui não mostra a aproximação de ILSS. É mais ou menos aqui, deixa eu ver a medida. Mais ou menos 10 milhas mais ou menos para frente aqui. É onde é a posição onde ele vai estar. Se você colocar aqui, ó lá. Falou três, qualquer coisa aqui. Tá vendo o mouse aqui, ó lá. É o ângulo, ou seja, o ângulo para onde você vai e depois volta para aterrissar. Uma vez que você está com o tacão ligado, você passa em cima da base, vai para o rumo que ele falou. Então, você, através das configurações suas, você vai saber com o ILSS até onde você está aí. Então, você volta aí e você vai pausar. Entendeu? Se você observar o mapa normal lá, você vai ver isso. Quer ver? Deixa eu sair aqui rapidinho. Se bem que esse vídeo já ficou longo. Espera aí. Coisa rápida. Aqui, ó. Aqui é a linha do ILSS. Vamos colocar aqui, ó. Mais ou menos 11 milhas ao rumo lá, ó. Mais ou menos 11 milhas. Então, em relação à posição que você está, ele te manda para cá. Depois que você passar por cima do tacão, você vira para o rumo que ele falou. Vai há mais ou menos 11 milhas, depois volta. Aí, você está na linha do ILSS. Entendeu, Pablo Lemos? Essa é a parte do tacão e comunicação com a base. Por isso, vamos fazer um próximo vídeo tentando entrar em contato com o nosso avião tanque. Vou ter que configurar aqui e já já eu volto. Até mais. Fui! E aí, você vai falar com o nosso avião! Obrigado.